Positivamente começando e hoje o nosso estúdio tá tão feliz, tá colorido, tá alegre, sabe por quê? Porque a nossa convidada, ela inspira alegria, ela inspira esse alto astral, ela é maravilhosa e eu tô muito feliz em recebê-la aqui com vocês, a pastora Talita Pereira. Pastora, mamãe, esposa, escritora, olha, mil e uma utilidades. A mulher brasileira. Obrigada, Karina, eu que tô muito feliz, muito honrada estar aqui com todos vocês. Eu também, demais, demais, eu falo que os seus vídeos são inspiradores, muito, muito, eu acho que você tem o dom da palavra, você tem o dom de fazer com que as mensagens cheguem até o público, cheguem até as pessoas, o dom de transmitir o que a palavra nos diz para os dias atuais, então eu me sinto muito feliz em estar aqui frente a frente com você. Eu também, também, tô vendo sua história linda e o que Deus tá fazendo na sua vida, eu me alegro também demais. A gente fica feliz, né, em ver cada uma, né, cada ovelhinha que vem. Eu sei que eu tô no início dessa caminhada e eu já me sinto tão feliz quando eu vejo alguém sendo transformado, sendo tocado. Eu imagino vocês que dedicam a vida a isso. Como você se sente, né, no seu papel, a sua responsabilidade, mas principalmente o presente que você ganhou, né, de Deus, que você ganha todos os dias, quando você vê alguém sendo tocado e transformado. Sim, esse é o maior motivo de satisfação, de alegria, contentamento, porque estar vivendo o propósito, ou seja, cumprir aquilo que Deus designou pra você é o que te traz a verdadeira alegria. Então, desde pequenininha, eu sempre desejei isso, né, eu falo que eu sempre quis ser missionária, eu sempre quis levar Jesus. Desde quando? Eu quero saber detalhes, detalhes, né, senhora? Desde pequenininha, desde quando alguém influenciou, conta tudo. Eu nasci num lar cristão, né, minha família, minha mãe, minha avó, meus avós, bisavós, todos foram cristãos, então eu fui criada nesse meio, graças a Deus, eu falo que isso foi um privilégio que o Senhor me deu, né, me protegeu de algumas coisas e me fez ser mais apaixonada ainda, porque acumulou com o tempo, né. E eu falo que minha mãe tem muita influência nisso, minha mãe sempre foi uma mulher muito temente a Deus, e uma mulher que sempre amou pessoas, minha casa nos finais de semana sempre era muito cheia, ela recebia as pessoas e pastores e pessoas que viajavam, então ela sempre teve esse coração. Minha mãe é aquela pessoa que ela não, ela tem um pavor de microfone, é, ela é super tímida, ela é o meu avesso nesse sentido, sabe? Mas ela sempre serviu a sua maneira, né, hoje eu sirvo falando as pessoas e ela serve nos bastidores. E ela sempre contagiou meu coração por esse amor, né, a pessoas, a vidas perdidas, e ela sempre, eu falo sempre que quando eu dormia, a gente ia orar e fazia aquele momento ali, e ela sempre dizia assim, minha filha, você pode ser o que você quiser na vida, você pode ser médica, professora, dentista, o que você quiser, mas a minha maior alegria vai ser ver você servindo a Deus. Então eu falo que minha mãe jogou muita brasa viva, assim, no meu coração, e deixou um fogo queimar. Então, eu cheguei na minha adolescência, na minha vida adulta, fiz a faculdade, mas o meu maior... Você fez faculdade do quê? Sim, eu fiz direito e fiz sociologia. Eu fazia uma... É, eu fazia uma pela manhã e uma tarde. E eu lembro que quando eu me formei, é... Eu, no dia da minha formatura, sabe quando o palco sobe, assim, e tava todo mundo levantando o canudinho, ah, agora eu sou doutor, e eu levantei e eu falei, gente, eu não tô sentindo a alegria verdadeira que era pra eu sentir. Olha, mas precisou terminar a faculdade pra você se tocar. Sim, não, eu acho que já era uma... Algo que eu tava construindo, mas eu ainda não tinha aberto mão do que eu precisava abrir. Sim, sim. Sabe? E aí eu falei pra Deus, eu, Deus, se o Senhor quiser que eu use isso aqui pra tua glória, eu vou usar, porque eu entendo que existem pessoas que foram chamadas pra esse propósito também. Na sua profissão, levar a Jesus. Mas também, se não for o meu propósito, se o Senhor quiser que eu abra mão de tudo, eu tô disposta. E... Eu tô nessa, eu tô assim, ó. Ai, que coisa boa! Me leva, Senhor! É isso aí! E aí foi um processo gradual na minha vida, ainda fiquei trabalhando um tempo na área, até que eu realmente abri mão de tudo e me dediquei plenamente a servir ao Senhor. Então é aqui que eu encontro minha alegria, que eu encontro satisfação, propósito. É isso. E como foi o início? Quando você percebeu que era assim que você ia seguir dali adiante, você falou, poxa, agora então vou ter que estudar mais sobre isso, vou ter que treinar. Como que foi? Alguém te ajudou nesse momento? Como foi essa transição? Eu acho que não foi tão difícil pra mim, porque eu já tinha esse perfil, né, de falante, se eu posso assim dizer. Comunicativa. É, comunicativa. Eu sempre gostei, então eu sempre estive envolvida na igreja, né? Eu não tinha, vamos dizer assim, uma formação completa, mas eu fazia. Então eu era aquela criança que em todos os dias das mães e todos os dias dos pais, era eu que falava na igreja, sabe? Então eu cresci nesse ambiente. Então quando eu senti mais vontade ainda, quando eu me formei, eu entrei no seminário, né, eu cursei teologia também. E aí eu fui ganhando essa preparação, essa formação mais técnica e tudo. Mas eu acredito que a maior formação mesmo é o dia a dia, né? É o cuidar de pessoas, é o falar, é o ouvir, é o aconselhar. E eu acho que essa foi a minha formação. Gente! Você sentiu alguma dificuldade no começo? Algo que você... Porque eu acho que toda luta e todo momento de transformação, quando a gente assume uma responsabilidade, a gente também tem que lidar com alguns obstáculos ou coisas inesperadas, né? Sim. Como foi pra você? Acho que não foi tão simples, né? Porque não faz muito tempo, não. Não vou falar, tô brincando. Eu ia dizer, não sou velha não, mas já faz um tempo que eu tô servindo a Deus integralmente, acho que uns 17, 18 anos. E no começo eu era muito jovem, então a gente ia quebrando paradigmas, né? Ah, você é muito nova pra fazer isso. Ah, você é mulher, não é? A gente vai rompendo alguns paradigmas e talvez o estereótipo e tantas outras coisas naquela época eram mais difíceis do que se é hoje. Então eu fui rompendo aquilo. Mas assim, foi um difícil que pra mim foi leve, sabe? Eu nunca me ative demais a isso. Ah, ninguém acredita em mim. Ah, tô interrompendo. Ah, não tô me deixando fazer. Eu simplesmente fiz. Se Deus mandou, eu vou fazer. Então sempre foi o meu jeito, né? Ser muito sonhadora, muito... Ao mesmo tempo que era sonhadora, eu era realizadora. Então eu meti a cara e fiz. Sim, eu acho que você tava tão sensível, né? Ao seu chamado e tão confiante que qualquer obstáculo acho que se torna mais leve. Porque você tá... É um obstáculo dentro do seu propósito, do seu caminhar, né? Isso é lindo demais quando a gente se encontra e percebe que tá nesse caminho, né? Que tá essa força nos guiando, né? O que que você percebe, assim, como mulher, eu falo, e uma inspiração pra tantas outras mulheres? Quais as maiores dificuldades que elas hoje em dia têm encontrado com relação a colocar a fé em prática? E você é uma super conselheira, né? Nesse sentido, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre isso, assim. Porque eu percebo as mulheres orando e tendo aquele desejo e às vezes com dificuldades em colocar em ação. Sim. Eu acredito que o nosso cristianismo, na verdade, ele é provado nas circunstâncias adversas, né? Na dificuldade, na hora da... Como a gente usa muito essa expressão, na hora da luta, né? Na hora de realmente provar que aquilo que a gente lê, que aquilo que a gente acredita, que aquilo que a gente professa deve ser posto em prática. Eu acho que um dos maiores bloqueios ou talvez dificuldades das mulheres de fazerem isso porque muitas pessoas se apegam ao processo como uma penitência, quando, na verdade, o processo é um treinamento, sabe? Então, aquele processo difícil que a gente tá vivendo é, na verdade, Deus nos capacitando e nos moldando pra viver aquilo que ele desenhou pra gente. Então, quando você tem uma visão deturpada sobre isso, a tua dificuldade aumenta. Se você fica, Deus tá me castigando, ou Deus se esqueceu de mim, ou Deus não está me enxergando nesse momento, isso não vai te fazer sair do marco inicial e chegar no teu propósito. Mas quando você entende aquilo como um treinamento, ó, Deus tá me forjando, Deus tá me preparando, Deus tá me levando do ponto A pro ponto B e depois pro ponto C, eu acho que essa mudança de mentalidade talvez seja a chave pra gente conseguir colocar a fé em prática. É, se levantar. Eu falo que Deus nos dá a direção, vai à frente de todas as coisas, de todas as batalhas, mas Ele pede pra que a gente se levante, que a gente se coloque no nosso posicionamento, né? Que a gente siga Ele, não fica só em casa no tal descanso, descansando sem tomar uma atitude. Sim, sim, sim. Você é uma pastora casada, com três filhas, né? Você comentou recentemente um texto seu na internet que eu acompanhei, você falando sobre a gente encarar também perdas, né? Nas nossas vidas e lembrando sempre das nossas vitórias também. Então que tudo faz parte de um contexto e aqui, eu falo isso porque você comentou sobre esses momentos também e você, eu queria que você também aconselhasse essas mães, as mulheres, as famílias que passam por uma perda, você perdeu uma filha. Uma filha que teve que lidar com essa dor, porque é algo que a gente tem que lidar, mas como foi esse momento e como você consegue transmitir com gratidão até isso e todas as vitórias que vieram depois? Sim, pra quem não conhece a minha história, eu perdi minha primeira filha, né? Eu fiquei três meses com ela numa UTI de um hospital e depois o Senhor a levou, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho umas três filhas lindas e cheias de vida e de saúde. Eu entendo que quando você rompe a barreira do sofrimento, você encontra um lugar de grandeza em Deus. E eu acho que foi isso que eu experimentei, né? É preciso romper essa barreira do sofrimento e entender que a gente vai passar por momentos difíceis. Deus não prometeu que a nossa vida seria sem aflições, mas Ele sempre vai estar do nosso lado. Tem um texto da Bíblia que diz assim, que quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas muitas águas, elas não te afogarão. Eu gosto que esse texto fala quando, Ele não fala se. Ele não te dá uma condição. Se você passar, Ele está dizendo quando você passar. Uma certeza que passaremos todos, né? Ele nos dá duas certezas. Que a gente vai passar por situações adversas, mas que Ele estará conosco. Então, ter esse entendimento da presença de Deus, não importa em que situação e em que momento da nossa vida a gente esteja, nos fortalece para romper essa barreira do sofrimento. Realmente é muito difícil, mas eu tive o meu bom amigo, o Espírito Santo. Eu tive Deus ao meu lado, que me fortaleceu, que me ajudou, né? Que esteve comigo, não somente durante o processo, mas quando tudo aquilo acabou e eu precisava sair, né? E eu falo que esse processo, esse processo de cura é algo que a gente também escolhe. Você falou que falar para pessoas que estão ilutadas, né? Pessoas que passam situações difíceis. Eu sempre falo a braça e a dor da recuperação. Porque muitas pessoas ficam muitos anos ali em uma ferida que nunca se cura. Porque às vezes uma ferida, ela leva minutos para acontecer, mas demoram anos para se curar. Porque as pessoas não entendem que a gente precisa abraçar a dor da recuperação. Vai doer, mas a gente precisa trabalhar nesse processo, sabe? Então, eu me permiti passar pelo luto, né? Sentir minha dor, isso é muito importante, né? Em momentos assim, muitas pessoas falam, não chore, seja forte, né? Seja forte. E nessa de seja forte, é como se ela estivesse impedindo a pessoa de ser humana. Não, eu falo o contrário. Chora, chora tudo que você tem para chorar. Mas depois levanta, pega essas lágrimas, põe uma ponta em cima e passa por cima, sabe? Então, eu entendo que a gente é humano e a gente tem um momento, sim, de passar por esse sofrimento. Mas que a gente precisa tomar uma decisão e dizer assim, olha, eu vou abraçar a dor da recuperação. Eu quero vencer isso, né? E chegar nesse lugar de grandeza. E a gente só consegue isso com Deus do nosso lado. E você, nesse momento, e em tantos outros, você teve o apoio do seu esposo. Eu acho que eu queria também que você comentasse sobre essa importância do elo matrimonial, da família. Você é um exemplo de família também. E nos dias de hoje, a gente também está em falta de tantas pessoas descartando relacionamentos tão facilmente, né? E não lutando por sua família. E é tão lindo ver a forma que você expõe o seu esposo e o seu amor por ele. Mostrando até as fragilidades. Eu vi esses dias. Você postando, olha, ele está emocionado no casamento. E é lindo que a gente vê um amor, assim, entre vocês, que é admirável, que nos inspira. Então, eu queria primeiro te dar os parabéns. Obrigada. Por você ser essa referência, né? Mas como é no dia a dia, né? Passar por isso junto da família, né? Eu acho que o sofrimento em família, ou ele quebra uma aliança, ou ele fortalece uma aliança. Graças a Deus que ele fortaleceu a minha aliança. Muitas pessoas escolhem pela quebra, porque não querem passar pelas renúncias necessárias para chegar no fortalecimento. O momento de dor ainda nos uniu mais e nos fez perceber o quanto nós somos frágeis, né? Diante da vida. E nos fez perceber que a gente precisa uns dos outros, né? O mundo prega uma independência da pessoa. Mas isso vai contra os valores do reino de Deus. Somos todos dependentes, precisamos uns dos outros. Há momentos em que você se sente fraco e alguém vai te levantar. E há momentos em que você está forte e você pode levantar alguém. Eu acho que família é isso. É essa parceria, entender que um precisa do outro e estar presente nesses momentos. Eu agradeço muito a Deus, porque eu vou fazer 18 anos de casada com o Arthur. E ele é esse meu parceiro da vida. Ele é aquela pessoa que eu posso contar, né? Que celebra minhas conquistas, mas que está comigo nos momentos difíceis, nos mais difíceis que nós enfrentamos. Então eu acho que isso não é ou não deveria ser uma exceção no mundo de hoje. Essa deveria ser a regra para os relacionamentos, né? Tudo aquilo que a gente cuida dura mais. Isso vale para os relacionamentos. Talvez eles não estão sendo tão duradores, porque não há o cuidado, não há o empenho em proteger, blindar, regar. E eu acho que essa talvez seja uma chave no nosso relacionamento. É entender que a gente cuida um do outro, que a gente está aqui para se ajudar. Mas vocês se conheceram como? Pode contar? Pode! Foi arranjado. Foi? Conta. Foi, foi casamento arranjado da jeito, gente. Olha só! Foi arranjado pela tia dele. A tia de Arthur, a irmã da mãe dele, a minha tia Amélia. Ela é, na verdade, louca pelo meu marido. Ela brinca que ela é a mãe dele, que ele só não saiu da barriga dela, né? É uma briga de irmãs, né? Disputando o amor. E ela era muito amiga da minha mãe. E ela convivia muito com a gente, visitava muito a minha casa. Até que um dia, assim, né? Eu estava estudando e ela falou, e aí, Thalita, você já está namorando? Eu nunca tinha namorado. E eu falei, não, tia. Eu estou estudando. Ela, eu tenho um rapaz ideal para você. Aí ela começou, ele é maravilhoso, é um bom filho, é um bom aluno. Esse menino e tal. Eu sei que ela deu tantas características de perfeição. Que eu digo, tia, esse menino é perfeito, ele não existe. Você está inventando. É, onde é que ele está? Aí ela falou assim, é, ele está nos Estados Unidos, mas ele está vindo. E você vai comigo para a festa de chegada dele. É o que é? Como é que eu vou para a festa de chegada de um menino que eu nem conheço? Gente, ela colocou na cabeça que Arthur tinha sido desenhado para mim e eu para Arthur. No dia da festa de chegada dele, ele tinha feito o rascunho. E alguém tinha feito a sua propaganda para ele também? Ou não? Estava só do seu lado? Não, ela era profissional. O que ela fazia comigo, ela fazia com ele. Ela fazia dos dois lados. E aí no dia da chegada dele, ele tinha feito rascunho nos Estados Unidos. No dia da festa de chegada, ela bateu na minha casa. Eu vim buscar para a festa. Eu disse, tia, eu não vou. Eu não vou para a festa de chegada. Não tem problema você estar comigo. Eu sei que ela desistiu e foi embora para a festa. Ela viu que eu não ia, né? Todo domingo ela ia na minha casa. Vamos para a igreja, eu tia. As pessoas querem que eu vá na igreja dele, só para conhecer ele. Mas você estava evitando? Você estava com receio? Eu tinha vergonha, eu não sei. Eu acho que eu não estava... Eu não pensava naquilo naquele momento, sabe? Até que com muita insistência eu disse, se eu não for, ela não vai me deixar, né? Ela vai ficar no meu pé. E aí eu fui, conheci. Ela fez toda aquela coisa que alguém que quer encontrar, apresentar o outro, faz. Todas aquelas vergonhas, deixa a pessoa sozinha, né? Fala todas aquelas coisas. Eu sei que a gente se conheceu. Segundo o meu marido, ele disse que se apaixonou na primeira vez. Não é muito difícil, né? Só. Estou brincando, estou brincando. Eu estou brincando. E aí ele se apaixonou fatalmente, né? Pouco a pouco eu fui me rendendo também. A gente ficou amigo e depois o amor nasceu. E ele foi o meu primeiro namorado, meu primeiro beijo. E o único e o verdadeiro homem da minha vida. É quase uma história da Disney. E houveram obstáculos também? A história da Disney também, né? Sim, toda princesa passa por um perrengue, né? Porque por mais que a gente encontre a pessoa que é indicada pra nós, que tem tudo a ver com a gente, as pessoas, é o que eu falo, elas descartam se vem algum defeito, se vem outro, né? Por mais que Deus colocou ele na sua vida e você na dele, também tem a questão da convivência, a questão de se acostumar um com o outro, com o tempo do outro. É aí que o pessoal precisa ser mais persistente, mais paciente, né? E aí que está o amor, né? Eu acho que você falou uma coisa e eu penso que o que falta muito no mundo é empatia. Fala-se tanto, né? Da empatia, empatia, virou uma palavra famosa e pouco praticada, né? Eu acho que empatia é algo muito importante, é entender o outro na sua particularidade. É perceber que nós somos diferentes e tudo bem. E permitir o outro ser diferente. Às vezes a gente entra num relacionamento e a gente quer que o outro se amalde ao nosso padrão. A gente quer que o outro seja como a gente. Eu sou totalmente diferente do meu marido, é muito engraçado. Eu sou muito acelerada, eu falo rápido, eu produzo muito por minuto, eu faço um milhão de coisas ao mesmo tempo. E ele é o contrário, ele é bem calmo, ele fala devagar, ele é super manso, ele é muito carinhoso. Então, assim, nós somos diferentes, mas a gente se respeita na nossa diferença. Na verdade, a nossa diferença é complementar. E aí que tá a beleza, né? Nós estamos complementando uns aos outros, né? O ser humano existe pra isso. A Bíblia tem uma alusão pra isso. Que cada membro no corpo de Cristo é uma parte diferente, mas todos exercem um papel igualmente importante. A mão não pode dizer que não precisa do braço e o pescoço não pode dizer que não precisa da cabeça. Cada um exerce a sua função e todos têm a mesma importância. Eu gosto de falar que Deus não tem filhos preferidos, Deus tem propósitos diferentes pros seus filhos. Então, quando a gente entende a beleza que existe na diferença e vive ela, aí, gente, o céu é pequeno. E no seu dia a dia, como que você faz pra aproveitar as suas maiores e melhores características e lidar com todos os compromissos mesmo do seu dia a dia? Como que você administra o seu tempo? Sim. Eu acho que a gente foca no que cada um é bom. Isso é muito importante, né? Eu brinco que Arthur é a melhor pessoa do mundo pra ouvir outra pessoa. Ele tem esse dom. Então, pronto. Você tem o dom de falar e de ouvir. Eu falo e ele ouve. Pronto, que beleza. Então, eu gosto de gerir, eu sou da gestão. Eu chego na igreja, eu participo da gestão. E ele é aquela pessoa do discipulado, do ensino, de ouvir, de preparar. Então, eu acho que a gente faz exatamente isso, né? A gente cumpre as nossas potencialidades. Vocês trabalham juntos? Juntos, juntos. É. Eu não exijo que ele faça uma coisa que Deus não desenhou pra ele fazer. E ele também não me exige de fazer isso. E aí, isso aí, eu acho que é o segredo. Mas no seu dia a dia mesmo, na prática, como que funciona? Como você administra? Você acorda, você tem o seu tempo. Fala, olha, amor, agora eu preciso dessa hora pra mim ou não? Cada dia é um dia diferente. Você já tem uma rotina? Não, minha rotina é um pouco parecida. Eu sou bem organizada nesse sentido. Eu gosto do planner, né? Eu acho que o planner ajuda a nossa vida. Eu sempre tenho um planner, então eu tenho ali os meus compromissos, o que eu preciso fazer naquele dia. Mas é uma rotina um pouco parecida. Eu me acordo, tenho o meu tempo devocional. Lá em casa a gente tem um lema que a gente chama, que é sem Bíblia não tem café. Meu marido até escreveu esse livro sobre isso. Que ele fala que antes de fazer qualquer outra coisa, ele precisa gastar um tempo com Deus. Ele precisa se alimentar da palavra de Deus. Então, é muito interessante, porque eu tô casada com ele há quase 18 anos. Eu nunca vi ele quebrar sequer uma vez esse princípio. Podia estar viajando de férias. Qualquer lugar, antes de tomar um copo d'água, antes de comer, ele lê a Bíblia. Então, ele passou isso pra família toda, pras minhas filhas. Então, a gente acorda, tem um tempo devocional, tomo café e nós vamos pra academia juntos. Porque agora eu sou fitness. Olha, musa fitness! É, eu tô tentando, eu tô tentando e me esforçando pra cuidar da saúde e do corpo. Então, a gente vai pra academia, depois quando a gente volta, cada um segue seus compromissos, né? Sim. Aí eu vou fazer as atividades das crianças, colocar na escola, enfim. E à tarde eu consigo trabalhar um pouco mais, que é o horário que as meninas estão estudando. Porque eu quero saber que horas que você escreve. Escreve. Gente, gente, nós vamos falar desses livros todos, eu quero saber que horas que é possível fazer isso tudo. Você quer que eu revele o segredo? Quero. Ah, então eu vou revelar só aqui, propositivamente. Você tira um período e fala, olha, eu vou escrever agora, vai ser esse mês, gente, não marque mais nada. Que agora eu vou só... Não. Não, esse primeiro livro que você tá na sua mão, chama Deixe-me Apresentar Você. Conta tudo. Esse livro é um livro que fala sobre identidade, é uma coisa que eu amo ensinar, né? Sobre você descobrir sua verdadeira identidade, quem você é em Deus e alcançar o máximo do seu potencial. E na verdade esse livro surgiu de algo que eu já ensinava. Eu pregava muitas mensagens bíblicas sobre esse tema. E até que me foi proposto escrever sobre ele. E aí eu falei, então, eu já tenho muito conteúdo. Então eu peguei meus melhores sermões sobre identidade. Aí são sete capítulos, cada um dele é a história de um personagem bíblico diferente, falando sobre o viés identidade. Então eu peguei aquele conteúdo que eu já havia escrevido e transformei ele em livro. É muito importante você falar sobre isso, sobre a identidade de cada um. Porque a gente, com a questão da rede social, isso aumentou demais as pessoas se compararem, né? Comparar uma com a outra e querer ser o que a outra pessoa é, ter o que a outra pessoa tem, né? Eu acho que o verdadeiro encontrar da nossa felicidade é quando a gente se aceita e procura se melhorar, se lapidar, mas individualmente, né? Com Deus nos guiando, o Espírito Santo nos moldando, nos direcionando. Mas é muito importante, né? E eu tenho certeza que você se depara com, até hoje em dia, mais ainda na questão das redes sociais, que você é super engajada também. É. É encontrar beleza em ser você. E perceber que Deus desenhou um propósito lindo pra cada pessoa. Eu gosto de falar, assim, que... Você vai me entender bem, você é mãe. Quando a gente tem um filho, a gente fica grávida. A gente não deixa pra comprar a primeira fralda ou o leite depois que a criança nasce. Ah, não. Nossa. A gente já vai preparando todo o enxoval. A gente não vai pra maternidade e depois que tem um neném fala assim, gente, vai lá no shopping e compra uma roupa pra essa criança. Não. A gente se prepara antes e prepara todo o enxoval do nosso filho. E assim também é Deus com a gente. Antes da gente nascer, ele já preparou o nosso enxoval. Ou seja, ele já depositou em nós tudo que a gente ia precisar pra cumprir o nosso papel no mundo. Então tá tudo aqui dentro, foi feito, desenhado e presenteado por Deus. O que a gente precisa fazer? Encontrar, descobrir e aplicar. Então eu acho que é isso. Descobrir sua verdadeira identidade é ver o que Deus colocou em você, aceitar, se alegrar e cumprir a estrada. Sim. Eu acho que quanto mais a gente tem essa conexão, mais a gente consegue entender, né? E consegue perceber o direcionamento sem medo de mudar, sem medo de se transformar. Você comentou também em um vídeo que eu assisti, você falando de que percebe que as pessoas têm receio da transformação. Têm uma resistência pra se deixarem transformar e querem ser apenas consoladas, afagadas, né? Ter aquele carinho, aquele consolo. Mas na hora que precisa se transformar, que precisa mudar alguma coisa, existe essa resistência. E eu percebo, nossa, gente, eu tenho vontade de até vocês e falar, vai que eu te ajudo. Eu tenho vontade, porque eu sempre fui uma pessoa muito confiante, muito sem medo de tomar atitudes na minha vida. Eu não tinha o direcionamento de Deus, do Espírito Santo, mas hoje, graças a Deus, está sendo usado positivamente. Mas eu tenho a vontade de levantar as pessoas e naquele texto eu me identifiquei muito quando você falou. Você sente também essa vontade de realizar até pelos outros? É verdade. Essa sensação que você está expressando aí, eu acho que o próprio Jesus sentiu isso. A Bíblia fala que ele chegou num tanque chamado Tanque de Bethesda e ali ficavam muitas pessoas enfermas. E a Bíblia fala que ali existia um homem paralítico há 38 anos. Ou seja, ele estava há 38 anos à mercê do seu sofrimento. E é muito interessante o texto, que Jesus olha pra aquele homem e perguntou se ele queria ser curado. Ele pergunta, você quer ser curado? Gente, você fica, não, é óbvio que ele quer ser curado. Se você está enfermo há 38 anos, que pergunta mais óbvia. Mas aquela pergunta óbvia de Jesus era um confronto de Jesus com aquele homem. Porque quando ele responde, ele diz assim, ah, Senhor, eu já estou aqui há tanto tempo. Quando as águas são movimentadas, vem outro na minha frente e entra. Porque aquele era o momento da cura. Eu não tenho ninguém que me ponha na água. Aquele papel de vítima, né? Exato. Ele dá um milhão de desculpas. E agora você entende por que Jesus perguntou, você quer ser curado? Na verdade, Jesus estava dizendo, olha, você até agora só está lambendo as suas feridas. Você até agora está sofrendo a sua dor, mas você não decidiu se levantar. Você não decidiu escolher pela cura. É ilógico a resposta dele. Era pra ele dizer, quero! Eu quero ser curado agora, por favor. E muitas vezes nós também temos esse papel, como você falou, né? Nós colocamos tantas desculpas e mais obstáculos até pra gente se confortar com aquela posição. Exato. Às vezes é até uma bengala. É a sua maneira de atrair a atenção das pessoas pra você. É a maneira de você se colocar numa dependência emocional. E Deus quer romper isso na nossa vida. Ele quer nos ensinar, olha, você pode estar enfermo, mas se eu chegar lá, eu quero te perguntar, você quer ser curado? Então pega a tua maca e anda. Que foi essa a ordem de Jesus que deu pra ele. Você acha que essa questão da dependência, da gente falar, poxa, agora eu vou depender de Deus, acaba sendo confusa na cabeça de algumas pessoas. De falar, poxa, então se eu dependo, agora eu entrego, ele vai fazer tudo por mim. E é por isso que talvez, eu acho que quem não é cristão tenha tanto preconceito com o cristão de achar que as pessoas não tomam atitudes e ficam só rezando e ficam esperando que Deus faça alguma coisa. É verdade. É preciso uma postura. A gente entender que, como a Bíblia diz, né, Deus recompensa a nossa conduta, né, de acordo com aquilo que a gente faz, a gente vai colher os frutos. A vida é uma semeadura, né, você vai precisar fazer alguns esforços. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito sobre isso, que é uma experiência do rei Jehoás com o profeta Eliseu. A Bíblia diz que ele era um estadista, né, um político, um rei muito mal. E o profeta era um grande homem de Deus. Ele tá ali no fim da vida, já tá morrendo. E como ouvido de compaixão, ele resolve visitar o profeta. E quando ele chega lá e que vê o profeta naquela situação, ele fala, meu pai, meu pai, e o profeta decide dar uma última orientação pro rei Jehoás. E ele fala três coisas, e ele diz assim, ó, reteza o arco, abra a janela e lance a flecha do livramento do Senhor. Ele tava querendo dar o segredo do sucesso pra Jehoás. E qual era o segredo? Reteza o arco, né? E essa expressão, ele puxar, ele precisa de esforço, ele precisa de dedicação. Não, mas é uma coisa simples de se fazer, como a gente pensa que é. Então, reteza o arco, fala desse esforço. Abra a janela, fala sobre ter foco, ter visão, né? É vislumbrar o que você precisa fazer. E lance as flechas é a sua atitude. Então, você falou sobre isso, às vezes as pessoas acham que vou só depender de Deus e não vou fazer nada. E o texto fala que o profeta, ele ficou indignado com o rei Jehoás. Porque quando ele diz assim, ó, na primeira, que quando ele fala reteza o arco, ele fez. Abra a janela, ele fez. Exatamente como o profeta havia dito. Mas na terceira, o profeta não dá nenhuma especificação. Então, ele só lança três flechas. Mas na sua aljava, ele tinha várias. E aí, o profeta diz assim, porque você só lançou três, você vai ter uma vitória parcial. Você só vai vencer três vezes os sírios. Mas se você tivesse lançado todas as flechas, você teria uma vitória total. Então, era Deus nos ensinando que a gente tem muitas flechas na nossa aljava, né? Mas cabe a nós lançarmos todas. É uma decisão nossa de atitude. Você percebe a necessidade de usar todas essas forças na sua administração, na sua parte de trabalho mesmo também? Existe ainda essa dificuldade, esse preconceito com questão da mulher? Ou hoje você acha que já é mais bem recebida? Eu acho que hoje está bem melhor, né? Acho que talvez... Porque eu de fora, eu não sinto assim. Eu falo, poxa, estão tantas mulheres falando tão lindamente, alcançando tantas pessoas. Mas, às vezes, do outro lado, a pessoa se sente diferente, né? Olha, eu acho que isso já foi pior no passado. Acho que antigamente se tinha algo mais forte em relação a isso. Hoje eu não sinto tanto. Eu realmente não sinto. E mesmo que eu sentisse, eu não me apegaria a isso. Muita gente me pergunta, o que é que você faz pra vencer o preconceito? Eu nada. Eu não tenho que vencer ninguém. Sim. Eu tenho que cumprir o meu propósito. Sim. Eu simplesmente vou e faço o que Deus me mandou fazer. Não fico me apegando a isso, não. Se tem alguém que não acredita, se tem alguém que não concorda, eu nem converso com essa pessoa. Eu simplesmente vou lá e faço o que Deus mandou eu fazer. Então, eu prefiro ter essa visão otimista, né? Eu prefiro ver com os olhos de Deus. A gente pode ter essa visão otimista. E a nossa visão otimista, na verdade, é uma visão bíblica. Porque Deus sempre nos dá garantias, né? Ele nos faz promessas, mas nos dá garantias. Então, eu acho que você pode, sim, ser otimista e romper barreiras. Ela tem um trabalho lindo, gente, também. Além de tudo isso, o trabalho social. Que eu quero que você fale um pouco. Que você está vibrando aí com um novo local. Que tem a ver com uma conquista. Acho que você já tem plantado há um tempo. Primeiro, né? Nasceu no seu coração, né? Diante do seu propósito, também. Mas como que está? Já está para inaugurar? Já vai inaugurar? Como vai funcionar? E como começou esse trabalho lindo na outra sede, também? Sim, se chama Instituto Identidade. É um projeto social. Nós trabalhamos com pessoas em vulnerabilidade social. Mulheres, crianças. E a gente tem um público de um projeto que era da nossa igreja local. Que é da nossa igreja local, chamado Mercado Solidário. Nós atendemos várias famílias. E ao invés de uma cesta básica, a gente oferece um pouco mais de dignidade. É um mercado. E a gente põe todos os alimentos e a pessoa ganha um dinheiro solidário. É um dinheiro fictício. E de acordo com a quantidade de pessoas, de membros na família, ela ganha aquele valor. Então, a gente acha mais justo, mais digno, do que simplesmente chegar um pacote pronto, igual para todo mundo e entregar. Então, às vezes, uma família tem cinco filhos e outra família tem dois filhos. Então, a necessidade de uma família de cinco filhos é bem maior. Então, ela ganha um pouco mais. Então, ela funciona como um supermercado mesmo. E tem carrinho, tem as prateleiras. E além dos alimentos, tem outras necessidades. Tem material de limpeza, tem um supérfluo, tem um biscoito recheado, tem um chocolate. Porque, às vezes, um pai de família está desempregado. Um filho pede um biscoito. E eu imagino que deve ser uma situação muito triste para um pai não poder proporcionar isso para um filho. Então, é meio que uma dignidade levar o filho ali. E o filho está vendo ele comprar, né? Entre aspas, aquilo. E dar ele o biscoito, a bolacha, não sei como vocês chamam aqui. Então, a partir desse projeto, que nós atendemos várias famílias, foram surgindo outras necessidades. A gente foi vendo que muitas dessas famílias talvez estavam nessa situação porque não tinham capacitação profissional. A gente foi escutando as mulheres e percebendo que algumas delas sofriam violência doméstica. E a gente foi vendo que o problema era mais profundo. Então, a gente foi trabalhando nessas outras áreas de atuação. Então, hoje, a gente tem vários projetos. A gente tem balé para as crianças, para os filhos. A gente tem esportes, judô, jiu-jitsu, capoeira. A gente tem cursos profissionalizantes para as mulheres, curso de laceira, costura, escovista, cabeleireira. E aí, o projeto só vai se expandindo. Dia a dia, dia a dia, vai se expandindo. E a gente trabalhava numa casa que era alugada e era dentro da comunidade. Mas o sonho era construir. O sonho é construir um prédio próprio maior, que tenha uma estrutura melhor para receber as pessoas. Então, eu fiz um evento solidário chamado Segredos das Mulheres de Influência. Que eu transformei esse evento num livro. Peraí, gente. Eu estou aqui. Hoje, eu estou garota propaganda, hein? É. Inclusive, já convidei a Karina para o próximo. Sim, já anota aí. Já aceitei. Já assinei. Ah, que legal. Com o maior prazer. E aí, eu juntei algumas amigas, convidei algumas amigas para participar desse projeto de maneira voluntária. A gente fez um ticket e todo o valor arrecadado a gente disponibilizou para a construção. A gente tinha um projeto bem maior, mas como era muito mais caro, tudo que a gente tinha juntado, a gente está fazendo esse primeiro prédio. E aí, depois a gente vai para algo maior, quando as coisas forem tomando o seu devido tempo. E aí, assim, eu estou muito feliz na realização de um sonho. E a gente está aumentando, expandindo cada vez mais para mais famílias, mais mulheres, mudando a vida de cada pessoa. Parabéns, parabéns, parabéns. E como as pessoas podem ajudar também? De que forma, né? Empresas. Sim. Tem o livro, né? Quando a pessoa compra o livro, os direitos autorais são transferidos para o instituto. É uma ajuda bem menor, mas é uma ajuda. Sim. E como é um instituto, né? Uma organização sem fins lucrativos, eles podem também fazer doações. Sim. Não somente de verbas, né? Não somente de recursos financeiros, mas eles podem doar alimentos, roupa. A gente tem um projeto no sertão também. A gente tem... Ai, meu Deus. Tem muita coisa. Conta! A gente tem um consultório odontológico móvel, que a gente leva de três em três meses para o sertão. E a gente leva mais ou menos 90 jovens. Para esse trabalho social lá, a gente reconstrói as casas. Então, a gente sempre pede apoio de empresas para tinta, cimento, argamassa. Então, os meninos ficam três dias lá. Então, eles pintam as casas, eles reformam, eles ajudam. É uma infinidade de coisas. Então, se você desejar, é só procurar. Tem um site para as pessoas conhecerem mais? Aonde que elas podem procurar? Tem. Eu posso te dar e aparecer aí no vídeo depois. Pronto, pronto. Pronto. E aqui, olha, a gente tem as mulheres de influência. Segredos das mulheres de influência. Hoje, muito a gente fala sobre influenciadora digital, influencer, darará. Qual a importância da gente ter essa consciência da nossa influência como ser humano, como influenciadora digital também. Que hoje, qualquer um tem um Instagram, uma rede de pessoas ligadas. Então, da gente passar, acho que valores, de passar algo importante, que motive. Todos somos influenciadores, né? Sim. Eu acho que a gente começa a influenciar no micro, ali na nossa casa, na nossa convivência com as pessoas mais próximas, mais íntimas. Mas hoje, graças a Deus, a internet nos possibilitou essa influência macro, né? Alcançar outras pessoas que talvez a gente nunca alcançaria. Chegar em lugares que a gente talvez nunca chegaria. Então, eu acho que é usar isso com muita graça, com muito discernimento, com muita sabedoria, com muita responsabilidade. É entender teu papel social ali. É entender que você pode ser uma voz de esperança pra outras pessoas. E usar isso da melhor maneira possível. A gente tem os dois lados da moeda, né? Como você até citou anteriormente. A internet, ela pode trazer um desgaste. Ela pode trazer uma comparação, um sofrimento, uma ausência de contentamento. Mas ela também pode ser uma bênção muito grande na vida de muitas pessoas. Se a gente usar ela da melhor maneira possível. Então, o meu apelo é pra que todos nós possamos usar ela da melhor forma possível. Pra encorajar, pra abençoar, pra edificar. Você tem feito isso muito bem. Eu tenho acompanhado esse seu momento de conversão. E o quanto você deixa ali palavras e inspirações e força. Então, eu acho que é isso. Não criminalizar a rede social como se agora tudo estivesse fadado a esse momento de se comparar a essa briga. Mas usar ela como um meio. Eu falo que se Jesus estivesse no tempo que tinha rede social, o evangelho tinha se espalhado muito mais rápido, né? Numa época que não tinha avião, não tinha carro pra chegar a notícia. Era mais puxado. Hoje em dia, essa conversa da gente vai fazer a notícia chegar bem mais rápido. Você consome muito rede social? Assim, pro seu trabalho mesmo? Pra ver outras pregações, outros conteúdos? Ou você retém parte do seu tempo só pra isso? Olha, hoje eu vou tirar só meia hora do dia ou não? Você deixa essa parte mais livre? Não, eu consumo. Eu acho que esse também é um desafio pra todos nós. Se a gente não se perceber, a gente tá ali, ó. Sim. Vez ou outra a gente tá no Instagram. Passou o tempo e faltou de fazer um monte de coisa, né? Sim, sim, é verdade. Mas eu confesso que as pessoas que eu sigo, né? Eu seleciono, né? Então eu seleciono alguém que pode acrescentar, que pode edificar, que vai me abençoar, que tá na minha linha de missão, de propósito, de senso de vida. Então eu acho que acrescenta, né? Eu não saio seguindo qualquer coisa aleatória, porque ali vai ser uma perda de tempo. Vou lá ver quem que você segue, hein? Ah, vai. Vou lá agora. Pode ir. E aí eu acho que é isso, é usar com propósito, né? Com graça, entender quando Deus diz, para um pouco, né? Sim. Diminui seu tempo. E além das redes sociais, assim, o que que você consome? Questão de televisão, de programa de TV, de filme. Como é a Thalita fora do culto, na sua casa, com a sua família? Vocês vão ao cinema, hoje em dia, né? Tá um pouquinho mais difícil por questão da pandemia, que tá tudo mais fechado. Mas como você seleciona o que que você vai fazer, seus momentos de lazer? De televisão eu consumo, Padrulha Camina, Peppa Pig. Não, mas hoje em dia até desenhos a gente tem que ficar de olho, porque tem vários que estão lá meio esquisitos, né? É verdade. Eu falo que tudo na minha vida é programado, sabe, Karina? Até o meu lazer, eu coloco no meu pleno, né? Sim, precisa mesmo. Porque é uma vida tão corrida, que se a gente não organizar, a gente não... Esquece de se divertir também, de ter um momento, né? De tranquilidade. Isso. É, eu falo que a gente precisa ser intencional em todas as coisas. A intencionalidade te faz viver uma vida com propósito. Porque se não, você passa uma semana, duas, três e não sai com sua família. Porque simplesmente você não marcou. Ora, se você marca com os seus amigos pra jantar, por que não marca pra sua família? Sabe? Então, na minha casa, eu tenho uma rotina. Desde que eu me casei, a gente tem o dia da família. Que é uma noite, né? Não precisa ser o dia inteiro, claro, né? Nem sempre a gente tem esse tempo pra dispor. Mas toda segunda-feira, né? A noite é o dia da família. Então, é o dia que eu saio com as minhas filhas. Então, elas sabem que é... Hoje é o dia da família. Já acordam na segunda e sabem que é o dia da família. Por que a segunda? Talvez as pessoas possam estar estranhando. Porque a segunda é minha folga, né? Eu sou pastora, meu marido é pastor. Então, no final de semana, na verdade, a gente tá na igreja. Então, no nosso final de semana, vamos dizer assim, é na segunda. Então, na segunda noite, eu saio com as minhas filhas. É o dia que a gente vai no shopping. Que a gente janta fora. É o dia que a gente faz um cinema em casa. E na terça, ou outro dia da semana, eu tento sair só eu e o meu marido. Pra gente também ter esse tempo só nosso. Então, eu acho que é intencionalidade. A gente marca mesmo pra se divertir. Senão, não vai ter esse tempo. Senão, a gente vai ser consumido por aquilo que é urgente. E a gente vai deixar passar o que é necessário. Sim. Você tem um momento de férias também? Sempre. Nunca abri mão das minhas férias, né? Muitas pessoas dizem assim, ah, mas o diabo não tira férias. Eu acho esse argumento tão tolo. Eu falo, pois ele vai ficar assim, cansado. Eu não, eu vou descansar, eu vou tirar férias. Meu Deus tá trabalhando enquanto eu tiro férias. E eu sempre tirei férias. Eu acho que isso é fundamental na vida de qualquer ser humano. Ter aquele tempo de pausar, de descansar. Deus é o modelo disso, né? Ele fez o seu trabalho em seis dias e em um dia ele descansou. Ele nos deixou o exemplo, a lição. E eu acho que pra gente voltar com força, a gente precisa disso. Então, sempre no mês de janeiro, né? Eu divido minhas férias. Às vezes eu tiro 15 dias em janeiro, 15 dias em julho. Às vezes eu estendo um pouco mais. Mas eu saio com as crianças. É o momento de descansar, parar tudo. Vim conversando sobre isso agora no caminho. Falei, janeiro eu não vou fazer nada. Eu só vou descansar, só vou existir. Três meninas. Você ainda quer ter mais filhos? Ainda? Pensa ou não? Não, eu... Querer eu quis. Agora, mas não. Como eu tive quatro filhos, uma quinta gestação pra mim não seria tão legal. Porque as minhas filhas todas foram cesarianas por causa do problema da minha primeira filha. Então, seria um leve risco, né? Mas assim, eu entendi que três já tinha sido uma graça e um favor muito grande de Deus na minha vida. Eu me alegrei com isso, porque minha vida é também, tanto a minha quanto a do meu marido, muito corrida. Então, acho que se eu tivesse quatro filhos, eu penso, eu ia ter que ter um Sprinter, né? Um ônibus. Não tem nem carro pra eu carregar quatro crianças, gente. Fora as malas, né? Fora as malas e tudo mais. Você tem quem te ajude nessa parte também? Porque eu acho que é importante a gente falar dessa rede de apoio, né? Que a gente passa os princípios, né? O que é essencial, a gente... Mas é importante a gente também aceitar e entender que em muitos momentos a gente vai precisar dessa rede de apoio, né? Sim. E não se culpar por isso, que muitas mulheres, muitas mães também se culpam. Se culpam ou porque estão ausentes ou porque estão presentes demais e não estão trabalhando, né? É, sim. Ser mãe é... É um dilema. É um dilema. É um dilema. Muito legal essa tua pergunta, Karina. Porque eu tenho, graças a Deus, uma boa rede de apoio. Eu tenho uma funcionária que me ajuda com as crianças. Mas eu tenho, assim, onde tudo a minha mãe... A minha mãe é minha vizinha. É a melhor coisa. Eu moro na casa 1, daí tem uma no meio e a casa 3 é dos meus pais. Ai, que legal. Minha mãe é minha vizinha de porta. A gente morava num prédio que eu era no quarto andar e ela era no décimo sexto. Eu falava, mãe, não aceito. Porque pra ir pra sua casa eu preciso trocar meu pijama, que eu não posso subir de pijama no elevador. Vamos ver nas câmeras. A gente tem que morar uma do lado da outra. Até que minha mãe foi comprar um apartamento, aí chegou lá e fez, olha, mas eu queria outro. Eu queria um do lado. Pra minha filha morar do lado. Aí o rapaz, ai, não tem mais. Aí minha mãe, ai, então não quero. Acho que ele pensou, vou perder e vender dois apartamentos. Aí, não, não, a gente arranja alguém pra trocar. Aí minha mãe, sendo assim, eu sei que hoje eu sou vizinha da minha mãe. Ela é, hoje, a minha maior fonte de apoio, né? Então, eu tô aqui hoje porque eu tô tranquila. Porque minhas filhas estão com ela, né? É diferente. Que idade que elas têm? Eu tenho uma de nove, uma de sete e uma que vai fazer três anos. Ai, como pequenininha ainda. São três princesas. E muito bom você falar sobre isso, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa com a mãe, né? Porque a gente tá sempre se cobrando excessivamente, sempre querendo ser o melhor. E eu acho que o mundo impõe tantas exigências, impõe tanto peso sobre nós, que às vezes a gente perde a beleza, a leveza, a alegria da maternidade. Esses dias eu estava comentando que, às vezes, alguns Instagrams de maternidade, ao invés de ajudar, eles atrapalham. Porque a mulher se põe num que escreve ou que posta, ela se põe no lugar da mãe perfeita, né? E eu faço esse jogo com o meu filho, eu faço isso, eu faço aquilo. Hoje eu fiz cupcake, hoje eu fiz. Elas fazem tantas coisas que você fala, pensa, eu sou a pior mãe do mundo, gente. E eu acho... Mas eu fazia... Gente, agora eu vou me posicionar no lugar dessa mãe que faz os cupcake, que eu sou dessa. Não, mas você pode fazer. Você pode fazer, eu acho que é a postura de como se coloca. Porque eu fiz isso tanto na pandemia, principalmente, gente, que eu não podia sair de casa. Eu falei, gente, das duas, uma. Ou eu vou... Ou surta. Ou eu surto. Então, eu fazia todas as atividades. Aí eu via que tem gente, nossa, essa daí se acha, assim, tá se achando a mãe perfeita. Porque eu fazia um monte de coisa, mas eu fazia mesmo. Mas era uma forma de eu desestressar também. Eu me diverti. Eu falei, eu vou me tornar criança. Uma criança junto com o meu filho, fazer um monte de coisa. Eu acho que faz parte. Até porque outras coisas do meu trabalho também pararam com a pandemia, né? Então eu tinha tempo pra isso. Na pandemia, todo mundo parou, né? Na pandemia, todo mundo se voltou pra dentro de casa. Não tinha outra escolha. Mas eu falo sobre isso como vida real mesmo. Por exemplo, mulheres que não trabalham, né? Aí as que trabalham dizem assim, nossa, você não faz nada. Né? Não, você faz muita coisa. Ou as mulheres que ficam em casa, nossa, você é tão ausente com o seu filho. Você só trabalha. Então eu acho que é encontrar esse ponto de equilíbrio. Tem uma mensagem minha que eu chamo, a culpa não é sua. E é uma mensagem toda, tá no YouTube, é toda voltada pra mães. Pra ensinar a chegar nesse ponto de equilíbrio. E entender que sim, você tá fazendo um bom trabalho. Sim, você vai errar, porque ninguém é perfeito. E se permitir isso e estar nessa constante melhora é o que vai fazer seu filho e você crescerem. Você tem três filhas e cada uma numa fase meio que diferente, né? Você já sente, sente alguma dificuldade? Ou com a mais novinha, ou com a mais velha. Algo que você fala, poxa, aqui eu vou ter que ter mais paciência, mais trabalho. Até por questão de personalidades diferentes também, né? Sim, eu tenho três filhas totalmente diferentes. Elas são bem diferentes. É um desafio. A primeira com a segunda é mais fácil, porque elas têm umas idades muito próximas uma da outra. Então, são meio que as mesmas atividades, os mesmos gostos. Então, não tem problema. Agora, quando a terceira veio, aí... Porque ela é pequenininha, então ela é o bebê da casa. E aí, a mais velha e a segunda do meio, elas simplesmente não dizem não pra pequena. Elas são loucas pela mais nova, Helena. Mas isso é bom, não é? É, mas só que elas fazem todos os gostos, entendeu? Tá ficando mimada. É. Aí, ela faz a birra, ó, que bonitinho, mãe. Eu, não, não é bonitinho, não. Ela pode fazer qualquer coisa contra elas e elas abraçam e beijam e deixam passar. E eu acho que isso vai deixando a pequenininha dona de si. Eu mando aqui em todo mundo. Aí, agora, tá sendo um desafio em pôr limites na mais nova, né? Porque todo mundo quer dizer sim e a mãe tem que dizer não. Elas vão com você na igreja também? Como que funciona esse momento pra você inserir, né, a fé e os valores cristãos na criança, né? Nossas filhas. Sim, elas vão desde pequenininha, desde bebezinha, né? Eu vou pra igreja, levo minhas filhas, elas ficam na salinha. Agora, elas já chegaram numa estatura que elas acham que não precisam da salinha infantil. Elas querem ficar no culto de adultos. Então, eu, Henrico, meu filho tem quatro anos e meio e ele nunca quer ficar na salinha com as crianças. As minhas também não. Nunca. Desde o primeiro dia, ele olha, olha. Não, não, quero ficar lá. E ele fica fazendo perguntas sobre o que o pastor tá falando, o que não tá. Isso é bom ou é ruim? Já não sei. Eu acho bom. Eu acho que essas crianças estão acima da média. Porque eles, porque às vezes são assuntos que não tem a ver com a idade dele, né? Às vezes tá falando, né, de sexualidade até. Às vezes tá falando de um assunto, né, mais adulto. Eu fico preocupada nesse sentido, mas depois eu vejo que tá sendo bom, né? Vai criando um certo entendimento que a gente acha que não é idade, mas que ele assimila mesmo assim, né? Eu acho que é uma coisa individual, né? Cada pessoa, né, apesar de ser uma criança, ela é uma pessoa, né? Ela já tem a sua particularidade, seu gosto, sua maneira de ouvir. Algumas crianças já estão preparadas pra certas coisas que outras não. O que define o meio, né, a convivência, o que elas têm acesso. Então, acho que o fato de elas terem muito acesso a conhecimento e a certas coisas, então, acho que quando elas veem uma coisa muito infantil, elas falam, ah, isso aqui não precisa, eu quero ficar aqui. Eu vejo as minhas filhas assim também. Então, elas participam, elas entendem a mensagem, elas anotam, é muito engraçado. Elas não sentam sem pedir um celular. Mãe, eu quero o celular pra anotar o sermão. Olha! Elas anotam o sermão todo, é uma graça. Que legal. Então, eu deixo, eu não obigo elas a irem pra salinha. Se elas se sentem bem ali, estão entendendo, eu deixo. Você se sente, às vezes, preocupada pela convivência nas escolas, pelo mundo do jeito que tá hoje? Sim. Eu acho que todos nós precisamos ter esse senso de direcionamento com os nossos filhos, né? A gente não pode estar alheio àquilo que a gente tá vivendo, né? Muita gente tá igual um avestruz, colocando a cabeça ali no buraco do comodismo, né? E se escondendo da verdadeira realidade daquilo que nos cerca, né? Nós estamos cercados de vários problemas, né? E a gente não pode isentar nem a nós mesmos, nem os nossos filhos disso. Então, cada vez mais eu percebo que eu tenho que ter conversas que seriam mais pra frente, mais cedo com as minhas filhas. Porque se eu não as tiver, outras pessoas terão com elas. Então, à medida que eu já vou sentindo elas preparadas, eu já vou inserindo certas questões e reflexões com elas. Então, eu tento conversar o máximo sobre tudo, preparar elas. E, ao mesmo tempo, meio que cercar, né? Perguntar todos os dias, volto da escola, eu pergunto como foi, o que aconteceu, o que não aconteceu. É participar ativamente pra proteger, né? Pra proteger do mundo e ensinar a verdade. Deixa eu ver aqui os outros livros, posso? Sim, por favor. Porque tem mais? Temos mais, gente. Olha esse aqui que você fez com seu esposo. Sim, sim. Que eu já sei, 365 dias para amar. Me conta um pouquinho, como que foi? Vocês escreveram separadamente, depois reuniram tudo nesse livro. Foi algo a quatro mãos, como foi? Vocês oraram muito juntos, todo dia oravam um pouquinho. E daí, o que saía, vocês escreviam. Me conta. Esse foi o primeiro livro que nós escrevemos. Chama 365 dias para amar. É um devocional. É um livro de mensagens curtas, uma para cada dia. Tem 365, porque é o suficiente para um ano inteiro. Sim. Então... Eu sou ansiosa, gente. Eu já leria isso aqui, ó. Em cinco dias eu já ia ler todos. Mas pode adiantar também, se quiser, né? Vai relendo, lendo, relendo. Então, nós fizemos juntos em que sentido? Todo pastor, ele sempre produz conteúdo toda semana. Porque a gente está ali, ministrando na igreja, ensinando. Vocês ministram juntos? Vocês sobem juntos e cada um tem o seu momento? Como que é? Na igreja, assim, o sermão geralmente é pregado por uma pessoa só. A gente só ministra juntos, né? No altar, quando é casais. Sim. Aí é uma coisa mais específica. Mas a gente sempre tem um conteúdo que a gente está gerando. Porque a gente tem um sermão no domingo para pregar durante a semana. Então, a gente foi transformando esse livro nisso, né? Em mensagens que a gente já ensinava, que a gente já pregava. Então, eu tinha algumas, ele tinha outras. A gente foi adaptando e juntamos as minhas com as dele e transformamos aí no livro. Muito bom. Muito bom aqui, então. Mas, então, não é algo relacionado ao casal, ao casamento, né? Não, não, não. Vocês fizeram juntos, mas é para cada um individualmente. É, individualmente, serve para qualquer idade, para cristãos, não cristãos. São mensagens de fé, de esperança, de amor, né? Sempre começa com o texto bíblico. Aí tem uma explicação, um conteúdo da mensagem. Depois tem uma frase de valor, né? Eu brinco que se você é daquelas pessoas que gosta de anotar aquelas frases bem legais, pronto, aí tem 365. Eu gosto de anotar. Eu falo que eu comecei com a minha Bíblia, gente. Eu não grifava, que eu via todo mundo grifando. Eu falo, não, a minha eu não vou grifar, porque quando eu abri naquela página, eu não quero ser direcionada só para a frase que eu grifei. Hoje em dia, gente, a minha tá grifada quase inteira, porque eu vou achando tudo importante. Então, tem papelzinho, tá grifado. Eu tô precisando, tô colecionando Bíblia de... Você anota muito ainda? Sim, eu sou da turma também, de pintar. Piscar, anotar. Corzinha. Coração, adesivo. Tudo que mulher tem direito. Você tem alguma passagem bíblica, algum momento que você se identifica mais? Que você fala, pô, isso aqui me toca, isso aqui tem a ver comigo, com a minha vida. Tem, Jeremias 29, 11, diz assim, Eu é que sei que pensamentos que tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Eu amo esse texto porque fala sobre a característica de um pai amoroso que nós temos, de alguém que tem pensamentos de paz, de alguém que tem sonhos, de alguém que tem planos, de alguém que preparou um futuro e uma esperança para nós. É, de alguém que está projetando algo que nos dá segurança. É, num mundo tão inseguro e tão cheio de incertezas, ter a certeza de que Deus preparou algo bom para a gente, nos dá a força suficiente para seguir em frente. Sim, gente, não precisam ter medo, né, do direcionamento de Deus, não precisam ter medo, né, dele estar lá, ó, lapidando, né, aparando as arestas, porque é para o nosso bem, para a nossa vitória, né, para a nossa paz. Sim. Realmente é uma passagem muito linda. Talita, ó, a gente falou da questão das crianças, né, e eu não tinha mostrado esses livros, que também eu quero que você conte, porque é um trabalho muito, muito lindo. Aliás, o caso da ilustração, linda. Sim. Parabéns aqui pelo bom gosto de todo mundo que participou desse projeto. Olha aqui. Minhas filhas. Olha que lindas as princesas. Sim. Que amor. Esse é um projeto também, como eu falei, que eu ensino muito sobre identidade e a história de como nasceu esse livro é muito legal, esses livros. E eu estava no avião voltando de uma viagem e, às vezes, quando eu vou ministrar em um lugar, as pessoas me dão muitas cartinhas, elas me contam suas histórias, né, acho que porque eu compartilhei a minha história na internet, né, no testemunho, você vai dar conta, eu acho que elas se identificam com a dor, né, e elas sentem essa necessidade de compartilhar também a história delas comigo. E eu estava lendo a história de uma seguidora que compartilhou o quanto ela tinha sido curada quando ela leu o livro Deixe-me Apresentar Você, porque ela falou que na infância ela sofreu muitos abusos psicológicos, daquilo que ela ouvia sobre quem ela era. E aquilo causou uma confusão, né, sobre a sua identidade. E ela falou que Deus havia curado ela nesse processo. E quando eu li aquela cartinha, Deus falou assim tão claramente comigo, Ele disse, Talita, talvez até hoje você tenha trabalhado só na cura de muitas pessoas, né, na cura da identidade. E hoje você precisa trabalhar na prevenção, ou seja, pra que uma nova geração se levante com segurança o suficiente de saber quem elas são e Deus, e que elas não precisem passar por esse processo, que elas não precisem dessa cura, né, porque elas não serão feridas, né, elas serão protegidas. Então, Deus me falou claramente que eu deveria fazer a mesma coisa, só que para crianças, então, foi um desafio, né, mas eu abracei aquilo. E aí eu comecei a ler muitos livros infantis, devo ter lido uns 100 livros infantis por aí. E eu já lia muito, né, porque eu tenho três filhas, né, a gente sempre conta histórias. E aí eu comecei a me aprofundar mais e pensar como seria cada história, como eu poderia fazer, né. Eu acho que até minha própria experiência de mãe também, né, eu sempre invento histórias para as meninas, né, toda mãe inventa uma história. Todo mundo tem um personagem, tem um nome, na minha casa eu sou Maricota e Crocota. Esses nomes loucos, eu escolhi para ser única para as minhas filhas, eu sempre tenho essas histórias, Maricota e Crocota. Então, eu decidi escrever algumas histórias para falar sobre senso de valor, de propósito, comparação, bullying, gratidão. E aí escrevi esses quatro livros que são uma coleção sobre identidade para crianças. Para que as crianças saibam perceber o seu valor em Deus e que no momento que alguém chegar para dizer o contrário, elas têm uma segurança suficiente para dizer, não, eu não acredito nisso, porque eu já ouvi antes que eu tenho valor para Deus, que eu sou preciosa, sou preciosa, né. Que Deus depositou coisas especiais em mim. Você passou por algum momento como esse na sua infância? Não na sua família, pelo visto, porque você contou, né, que da sua infância em família que foi muito boa, mas na escola? Ou algum preconceito que você teve que aprender a lidar? Sim. Quando eu era criança, né, como toda criança muito falante, as pessoas colocam apelidos, né, ah, você é muito tagarela, você fala demais, né, essa menina bebeu água de janeiro, né. Quando é feito numa medida pequena, eu acho que isso não provoca tantos prejuízos. Mas quando aquilo é repetidamente, né, inserido no coração da criança, pode sim. Então, por um tempo, eu cheguei a pensar que aquilo que Deus tinha colocado na minha vida como qualidade era um defeito. Porque todo mundo apontava, ela fala muito, meus irmãos faziam para minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, manda-se a minha cala a boca, eu não aguento mais. Tinha um porquê, você viu, já tinha um porquê para você ser a comunicadora que você é, né. E aí minha mãe me fez ver isso, porque eu gostava de ler. Então, quando eu era bem pequenininha, eu aprendia ler muito rápido. E aí minha mãe me colocou num curso de leitura dinâmica, que é aquela leitura que você lê bem rápido. E aí eu saía lendo, assim, os outdoors na rua, e eu ficava lendo bem alto, sabe? Gente, aquilo provocava uma raiva, uma fúria nos meus irmãos. E eles faziam, mãe, manda ela cala a boca, que a gente não aguenta mais. E aí minha mãe fazia assim, ó, Thalita. Gente, minha mãe, teve momentos que ela se cansou, claro. Mas teve muitos momentos que ela dizia assim, fale, minha filha. Pode falar, isso é sinônimo de inteligência. É porque, olha só como minha mãe foi uma profeta de Deus na minha vida. Ela dizia assim, um dia você vai falar para muitas pessoas. Deus não lhe fez falante por acaso. Esse é um dom de Deus na sua vida, né. Quem sabe um dia você não vai ser uma pregadora do evangelho. Ela dizia isso para mim. E aí eu dizia, vou falar, porque um dia eu vou ser uma missionária, uma pregadora do evangelho. Eu acreditei no que minha mãe falou. Então, aquilo foi cura para mim. E hoje eu faço a mesma coisa com as minhas filhas, que também são muito falantes. As três? É, a do meio é um pouco menos, mas todas são. Ah lá. É bom, é muito importante a gente motivar as qualidades, né, dos nossos filhos. Perceber que cada um tem sua particularidade, sua individualidade. Mas motivar isso e não reprimir. Então, é muito bom. E é importante a gente ter essa consciência sempre. É possível amar. Me conte. É possível amar. As letras pequenas, não é possível enxergar sem óculos. É possível amar, mas não é possível enxergar as letras pequenas. Você enxerga bem. Fala aí para mim. Se você me permite, eu vou até pegar aqui para fazer uma fila. Fala. Esse livro é muito engraçado. Ele é fruto de uma reportagem do New York Times que falava sobre o que é o amor na linguagem das crianças. Então, eram muitas frases engraçadas que elas diziam quando perguntavam o que é o amor. E eu fui lendo aquelas frases e eu ri, eu me divertia. E depois que eu me diverti bem muito, eu disse, gente, na verdade, o que essas crianças estão dizendo é o que a Bíblia ensina sobre o que é o amor. E aí, eu selecionei as melhores frases, né? Meio que embasei bíblicamente. E nasceu esse livro, É Possível Amar, que é, em sua essência, ensinar que é possível amar pessoas fáceis, mas também pessoas difíceis, né? Eu gosto de dizer que todo mundo tem um processado na vida. Todo mundo tem alguém que é complicado. Eu não chamo de complicado, porque processado é mais bonito, sabe? Aí, Deus coloca essas pessoas na nossa vida pra nos ensinar a amar. E aí, esse livro fala sobre isso. Por exemplo, eu vou te ler uma resposta de uma criança. Olha que coisa fofa. Esse menino, Tommy, de seis anos, ele disse assim, ó. Amor é como uma velhinha e um velhinho que ainda são amigos, mesmo depois de se conhecerem muito bem. Olá! Olá, que lindo! Aí, olha, Nika, de seis anos, ela diz assim, ó. Se você quer aprender a amar melhor, você deve começar com um amigo que você não gosta. Uau! As crianças ensinam muito, né? Na sua maneira, mas é muito forte. Olha esse, a Noelle, de sete anos, diz assim, ó. Amor é você falar para o menino. Que camisa linda você está usando. E ele passa a usar a camisa todos os dias. Ah! Eu me diverti. Esse foi um dos livros que eu mais me diverti. Eu vou falar só mais um. Olha, é... Mevin, de quatro anos, diz assim, ó. Amor é quando o seu cachorro lambe a sua cara, mesmo depois de você deixar ele sozinho o dia inteiro. Olha! Olha! Você vê que são pequenas, né? Frases. Frases que aparentemente são simples, básicas, ingênuas, mas que realmente contêm profundidade, ensinamento. Sim, sim. E aí eu falei sobre cada uma delas e aí veio esse livro. Tem mais livro para vir? Tem mais? Tem uma no forno. Tem uma no forno? Tem uma no forno. Chama Você Vai Dar Conta, né? É o meu testemunho, né? No YouTube chama Você Vai Dar Conta. É um livro que fala sobre o drama de sofrimento humano, né? E o que fazer para superar adversidades, dores e problemas difíceis na vida. A gente vai ter que ler para saber? Você pode dar uma dica do que você fala no livro? Ah, não. Estou brincando. Na verdade, eu estou com uma turma que chama Você Vai Dar Conta. A gente roda no Brasil com essa mensagem. Ah, então. Eu vi. Começou agora? Como que é? Sim, começou agora no mês de novembro. São cinco TED Talks sobre o apóstolo Paulo. A gente faz um estudo sobre Paulo, né? E são cinco momentos, estações diferentes da vida dele. Na primeira... Gente, agora eu preciso lembrar. A primeira é a... A luz. A primeira é a luz. Depois a ilha. Depois... Não. A tempestade. A ilha. E a prisão. E por fim, o juramento. São momentos difíceis que o apóstolo Paulo enfrenta. Mas que nos deixa um legado de como encarar o sofrimento de maneira corajosa. Ele nos deixou essa lição, né? O apóstolo Paulo foi o maior autor do Novo Testamento. Escreveu treze cartas. E é tão lindo que a gente ouve o apóstolo da graça e acha que foi alguém que foi isento de dores. Mas, na verdade, tudo que ele fez foi sob muita aflição, né? Prisões, açoites, tempestades, naufrágios, acusações, açoites. E ele nos deixou esse legado. Então, eu compartilho sobre isso, Natu, né? Sobre o que ele aprendeu e o que ele ensinou. Então, é mais ou menos... Que é o conteúdo do livro. Um pouco do que eu estou falando também no livro. Sim. O pessoal tem uma ideia lá e depois complementa com o livro. Vai estar em São Paulo? Vai estar onde? Ainda não sei. Já está fechado tudo? São Paulo! São Paulo! Ai, tem vários lugares. Eu vou te dar a lista completa. Me dá essa lista. Tem Itaquera, tem... Tem lugar ainda? Dá pra ir ainda? Tem, claro. Dá pra ir ainda. Dá pra ir ainda, com certeza, né? Eu quero. Sim, claro. Vamos lá. Vou ter que passar toda a agenda. Você escolhe o lugar mais perto da sua casa. Eu já vou. Eu já vou. Por favor. Karina, que trabalha comigo também. Karina já levantou a mão ali também. Ei, nosso amor! Você é sempre empolgadona assim? Na maioria do tempo. Ou não? Ah, tá. A minha assistente tá me denunciando que sim. Tem algum segredo? Você sempre foi assim? Ou não? Teve um dia que você falou, poxa, agora vou mudar. Vou me alegrar. Vou ser mais grata à vida. Vou acordar mais animada. Como que... Eu acho que eu passei na fila da energia no céu mais vezes que as outras pessoas. Ai, que bom, né? Eu acho que você passou mais vezes do que todo mundo na fila da beleza no céu. Ah, corrigido. Ai, você veio assim muito maravilhosa. Eu acho que o meu foi da energia mesmo. Por isso que eu não paro. Eu sempre fui. Sempre fui. Desde criança eu sempre fui muito acelerada. Muito, né... Animada. Minha mãe brincava que dos filhos todos, né? Nós somos cinco. O filho que ela mais gostava de presentear era eu. Porque ela disse assim, que tudo que me dava era uma festa tão grande. Era uma bagunça. Era uma gritaria. Era um motivo... Ah! Eu sou assim, exagerada. Então ela falava, faz gosto das coisas, Atalita. Porque eu sempre fui assim. Então, na vida, a Duda não mudou muito, não. Eu não me tolho muito, não. Na maior parte do tempo eu sou assim. Claro, tem momentos de tristeza. Tem momentos de cansaço, sim. Mas, na maior parte do tempo, eu tô sempre... E como lidar com pessoas, às vezes, que são completamente o oposto de você? Desafio. Não é? Porque eu quero saber. Porque eu também... A gente é acelerada aqui. As mulheres aqui dessa sala. Ah, meu Deus! Então, às vezes, a gente fala... A pessoa começa o assunto e você fala, tá. E termina como? É. Mas eu falo, tá, já entendi. Termina como? Resume, resume. Não é um pouco assim, não? É, eu tenho vontade de botar, assim, aquele acelerador em algumas pessoas. Hoje eu comentei com meu marido. Eu falei, olha, tem gente que devia colocar velocidade 10. Sim. Porque 2 não tá suficiente. Gente do céu! Meu Deus! Eu confesso, viu? É um desafio. Não é? Tem momentos que eu tenho vontade de acelerar o áudio da pessoa. Mas eu acho que é um pulimento de Deus na nossa vida. Nos ensinando a lidar com o diferente, né? Sim. Eu aprendo com isso também todo dia. Eu todo dia. A lidar com essa ansiedade. Com essa vontade de realizar mais do que, às vezes, o nosso corpo aguenta. Isso. Né? Quais os outros desafios que você enfrenta além desse? Que você percebe ainda? Que fala, isso aqui eu preciso me lapidar ainda. Isso aqui eu preciso dar uma melhoradinha. Isso aqui eu percebo que Deus tá me tocando ali. Eu acho que a cobrança, a autocobrança. Eu me cobro muito, né? Pra fazer, pra acontecer. E eu fico brincando que eu sou quase uma geota de mim mesma. Eu tô sempre me cobrando. Né? Eu tenho isso como algo que é um desafio pra mim trabalhar. Né? Eu tô sempre me cobrando pra ser uma mãe melhor, uma esposa melhor. Mas não é uma cobrança, às vezes, saudável. Sim. Talvez você esteja querendo chegar num nível que eu nunca vou conseguir de perfeição. Então, eu tenho que aprender a deixar de mão quando eu não consigo. É, e eu falo isso porque as pessoas acham, às vezes, que pastores, pessoas que já estão mais, né? À frente. São perfeitos, né? São perfeitos. Já descobriram, já saem flutuando. Já descobriram, né? O caminho de tudo. E não. Somos humanos. Todos nós temos as nossas dificuldades. Temos coisas que precisamos melhorar na nossa personalidade. Né? Vigiar. Ficar atento. Vícios que a gente já tem no nosso modo de ser e de agir. Então, não se preocupe, gente. Se vocês estão em casa. Se vocês têm, poxa, mas eu ainda não sou assim. Primeiro que você não precisa ser igual ela, que nem eu. Não precisa acordar. Uhul! Né? Não precisa. Não é nenhum problema não acordar assim. É aquilo. Descubra o seu jeito. Mas não se preocupe, porque todo mundo tem o seu obstáculo. Todo mundo tem o que melhorar. Mas com Deus a gente consegue, gente. Com Deus a gente vai dar conta. É muito melhor a gente dar conta. É. É verdade. Eu acho que essa é a beleza do ser humano, né? É sermos diferentes. Existe beleza na diferença. Então, como casal, vocês ainda têm alguma coisa pra lançar? Porque eu sinto uma necessidade, assim, como eu falei, das famílias, dos casais, de terem um pouco uma luz com relação a isso. Tem alguns programas de televisão que pegam um pouquinho isso. Mas vocês não pensam em fazer mais livros, mais seminários, mais, 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 mais conteúdos? Ou não? Falar, ah, não, deixa pra depois. Sim, eu tenho muita vontade. O problema é esse aí que você falou. Nem sempre a gente tem o tempo disponível pra fazer tudo. Ainda mais conciliar com o outro, né? É. Mas eu tenho muita vontade. Na verdade, essa é uma cobrança. Não uma cobrança. Não vou usar essa expressão. É, um pedido. É, um pedido de muitas pessoas. Acho que por verem a nossa casa, a nossa família, às vezes também tudo que a gente enfrentou, né? E ver que é possível ter um casamento, um relacionamento saudável, feliz, apesar da imperfeição, né? Porque somos todos imperfeitos, mas na imperfeição também existe felicidade. Então, muita gente fala. Eu tenho muita vontade de, enfim, criar um projeto maior. Vou colocar aí na minha lista do ano que vem. Coloca. E depois eu vou dizer, olha, foi aqui a sugestão da Karina. Garanto que não é só minha essa sugestão, não. O que é felicidade pra você? Ah, estar no centro da vontade de Deus. É cumprir o que Deus sonhou pra mim. Essa é a verdadeira felicidade. Então, você já tá feliz. É sim. Já tá no centro. Sim, sim. E, na verdade, essa é uma busca, né? Eu acho que estar no centro da vontade de Deus, ser direcionado por Deus é uma busca diária. Sim. A gente tá buscando fazer a vontade de Deus, mas todos os dias a gente realinha o nosso propósito. A gente realinha o coração, realinha a paixão, realinha a chama. Quais são os seus conselhos pra quem quer sentir e encontrar a verdadeira felicidade? A Bíblia diz que aquele que procura o Senhor o acha, né? Então, encontrar a verdadeira felicidade é encontrar uma pessoa, é encontrar Jesus. Muitas pessoas estão onde eu acho a felicidade. Elas acham que num casamento elas vão achar, numa família, tendo um filho elas vão encontrar a felicidade. Ou tendo uma profissão de sucesso, ou sendo famosa, ou tendo muito dinheiro. Na verdade, a verdadeira felicidade é encontrada numa pessoa, Jesus. E você vai fazer isso quando você tiver um encontro verdadeiro com Ele. Leia a Bíblia não pra você ter um conhecimento de um livro. Leia a Bíblia pra você conhecer o autor. Leia a Bíblia pra você conhecer uma pessoa. Pra você ter um relacionamento com uma pessoa que te transforma. Então, à medida que você desejar ardentemente, procurar ardentemente, você vai encontrar. E encontrando uma pessoa, você encontrará também a felicidade. Essa pessoa específica, né? Sim, Jesus. Jesus é a resposta de todos os anseios da alma do homem. Com certeza, com certeza. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui. Nós já estamos finalizando o nosso podcast. Tenho certeza que vocês vão mandar muitas perguntas. A gente vai ter que fazer o podcast de dois, o três, o quatro. Então, mas eu quero que você deixe uma mensagem final. Pra tantas pessoas que às vezes estão buscando se aprofundar mais no conhecimento da palavra. Aprofundar mais nessa conexão com Deus. Eu acho que fortalecer a fé. E às vezes não sabe por onde. Você já falou um pouquinho sobre ler a palavra e buscar essa conexão. Mas algum segredo, alguma dica maior pra tantas pessoas que estão precisando, querendo, desejando, procurando e às vezes estão perdidas, né? Acho que meu segredo, né? Se eu pudesse deixar um conselho, é se livre das distrações. Hoje muitas pessoas têm procurado, mas não têm encontrado. Porque na verdade elas têm muitas procuras. Elas têm muitas distrações. Eu acho que foque naquilo que realmente é necessário. E não deixe que aquelas coisas urgentes ao seu redor te tirem do mais importante. Foque em buscar Jesus, em conhecê-lo, em ouvir a voz certa. Hoje a gente tá num mundo de muitas vozes contrárias. Tantas pessoas nos falam, tantos meios, tantas coisas tentando nos desfocar do verdadeiro propósito, que é encontrar Jesus. Se livre das distrações, que você seja alguém de um desejo só. Que seja buscar a vontade de Deus. Uma vez eu ouvi a história de uma missionária que tem uma história incrível. Ela era uma inglesa e ela fazia medicina numa grande universidade em Londres. E ela, aparentemente aos olhos humanos, seria aquela filha do sucesso. Aquela filha que faria grandes coisas e seria médica da família. E trabalharia e ganharia muito dinheiro e muitas coisas. E ela decide entregar a sua vida, por amor a Jesus, na obra missionária. E ela vai pra África e ela monta ali um hospital e ela começa a treinar enfermeiros. E ela deixa uma história, um legado lindo. Até que ela é apanhada por algumas pessoas que começam a persegui-la. E violentam ela, abusam sexualmente, quebram seus dentes. Enfim, ela sofre todo tipo de dor que você pensar e imaginar. Ela volta pra Inglaterra pra se curar, pra se tratar nos médicos e psicólogos. E depois de um ano que ela se restabelece, muitas pessoas dizem. Agora você vai sair por aí contando sua história, dando seu testemunho aqui na Inglaterra. E ela disse, não, eu vou voltar. Eu não terminei de cumprir a minha missão. E é desafiador saber que ela voltou pro lugar de dor. E ela não somente reconstruiu aquele hospital, mas com a ajuda de muitos cristãos, ela conseguiu fazer muito mais do que aquilo que ela estava fazendo. Então, tem um texto dela que ela diz assim, eu acho que se eu pudesse deixar apenas um segredo, é que a gente deseje apenas Jesus. O problema é que a gente deseja Jesus e as coisas demais. A gente deseja Jesus e a aceitação das pessoas. E hoje a gente vive num mundo, como eu falei, de muitas distrações. A gente deseja Jesus, mas ao mesmo tempo a gente deseja gastar o nosso tempo com aquilo que não nos vai levar pra Jesus. Então, viva a sua vida com foco, entendendo que você tem um propósito, que você tem uma missão a cumprir. Ouça apenas a voz de Deus, a voz da sua referência, a voz do que Deus fala a seu respeito. E você vai encontrar um propósito, a verdadeira alegria e a paz, que é setor do entendimento. É o que parece que é uma renúncia, que você vai sentir tanta falta, depois você percebe como foi bom renunciar. Sim. Não é? É verdade. Eu percebo isso na minha vida, assim, quem vê de fora, às vezes, poxa, deixou de fazer novela, deixou, renunciou tantas coisas, está se afastando, tipo, de certos meios, de certas pessoas. Mas esse afastar e essa renúncia, pra quem vê de fora, pra mim é o que cada vez me dá mais paz, porque eu estou renunciando a algo que não era o essencial, que não estava me levando pra um caminho de Deus. E eu falo pras pessoas, não tenham medo de renunciar, não tenham medo de renunciar o que o mundo parece proporcionar, todas as oportunidades, toda a fama, a glória, as amizades. Não tenham medo de renunciar aquilo que você, lá no fundo, sabe que não faz parte do propósito de Deus, porque cada pequena renúncia, outras vitórias ele te dará. Sim. Então, e é tão bom, e é tão maravilhoso, e é uma paz tão grande, que, olha, eu vou te falar, não vai fazer falta nenhuma aquilo que você renunciou. Você vai dar graças a Deus, que hoje eu vejo. Uau, que lindo. É bem assim, é bem assim. Aprendo com isso. Ah, meu Deus, como você é lindo, maravilhoso. É verdade, é verdade. Você quer falar alguma coisa que eu não tenha te perguntado, que às vezes é importante, que você tá indo no seu coraçãozinho, coraçãozão? Não, eu acho que, se eu pudesse deixar uma última mensagem, seria pra alguém que está nos assistindo, que ainda não teve um encontro com Deus, ou que está vivendo um momento de dor na sua vida. Para os padrões do mundo, uma dor, uma queda, né, pode ser uma paralisia, mas pra Deus pode ser um recomeço. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo teve seu primeiro encontro com Deus a partir de uma queda. Uma luz, uma queda provocou nele a mudança que ele precisava. Fez ele enxergar coisas que ele não enxergava. Fez ele perceber a maneira como ele vivia a sua vida, tão autossuficiente e longe da presença de Deus. Mas a partir daquilo, Deus escreve uma nova história. É um recomeço. Aquilo que parecia uma paralisia se transformou numa aceleração de propósito. Então, a minha mensagem é você que está me ouvindo agora, que talvez pense que não tem mais jeito pra você, que você é pecador e que Deus não te ama mais, que Deus desistiu de você. A Bíblia fala que Paulo era um assassino. Ele estava indo nesse caminho da queda para Damasco. Estava procurando pessoas para aprisionar. Estava procurando pessoas pra morte. Mas mesmo assim, Deus não desistiu dele. Deus foi até ele, foi ao seu encontro e disse assim, Paulo, eu estou procurando você há tanto tempo, Paulo. Eu quero você. Ele usa uma expressão que fala sobre um boi, né? Que está ali teimoso, querendo fugir do cuidado. E Deus mostra o amor dele pro apóstolo Paulo. Muda a vida dele e lhe dá um novo recomeço. Deus também quer te dar um recomeço. Deus quer te dar uma nova história. E aquilo que pra você é uma aparente queda, pode ser o início de uma nova jornada. Basta você entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor. Tudo mais ele fará. Você pode confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E isso vai mudar completamente o seu destino. E vai te mostrar o seu verdadeiro propósito. Vamos fazer essa oração? Você sabe ela? Sim. Lógico, né? Sim. Eu ainda não sei. Assim, de cabeça, né? Sei mais ou menos. Mas eu gostaria, porque pra quem quiser em casa acompanhar, né? Exatamente. Muito bom. Se você que está aí do outro lado quer fazer esse momento de confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero que você repita essa oração comigo. E aí onde você está, né? Deus que é onipresente, que está em todos os lugares. Ele vai escrever seu nome no livro da vida. Não, você não precisa pagar por isso. Você não precisa fazer nada. Você só precisa entregar a sua vida a Jesus. Você pode dizer assim comigo. Senhor Jesus, eu te confesso como o Senhor e Salvador da minha vida. com o meu coração, eu creio que a tua morte foi a minha morte. Que a tua ressurreição foi a minha ressurreição. E hoje, a tua vida é a minha vida. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos da melhor maneira possível. Muito obrigada. Muito, 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 muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras, pelo seu exemplo, pela sua inspiração. Que você continue brilhando cada dia mais, inspirando, sendo essa luz que você é. Amém. Pra tanta pessoa, pra tantas pessoas. Obrigada. Obrigada também. Ai, quero dar um abraço. Obrigada a vocês. Obrigada do fundo do coração por estarem aqui, por estarem buscando entendimento, por estarem buscando sabedoria, por encontrarem aqui um espaço de conexão, de comunhão. Parabéns que vocês continuem firmes, firmes cada dia mais, mais cheios de fé, de força, de alegria, de luz, de esperança. Em nome de Jesus, é isso que eu mais desejo a todos vocês. Até a próxima. Beijo. Positivamente. Positivamente. Uuuuh. Positivamente. 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 Positivamente.